O que é isso? Eu acho que eu morri, vamos embora 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 Eu acho que eu morri Eu acho que eu morri Eu acho que eu morri Toma Toma Tomei Caraca Tomamos o objetivo bravo Toma 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 Tom Toma Toma Tom 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 Vem, 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 bota a cara assim, vem, vale a B2, quase, vale a morrer também, né? Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! D Tomamos o Objetivo Alpha Nossa, tô morrendo já, tá doido Vámonos! Não vamos! Tem de munição! Prends os municípios! Prends os municípios! Tem municípios! Tem municípios! Toma, de granadinha! Toma, vem! Toma! Toma, des munitions! Estamos perdendo o Objetivo Charlie. Tomamos o Objetivo Bravo. Toma, des munitions! Perdemos o Objetivo Charlie. Toma! Não tinha mais! Tava preocupado porque tava na direita, mas porra vi na esquerda. Me ferrou. Perdemos o Objetivo Bravo. Vitória! É isso aí, rapaziadinha! Esse foi o vídeo aí, mano! Deixa o like aí, mano! É nóis aí! Falou! Fui! 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 Fui!